O nosso movimento é um movimento dos brasileiros. Por isso que eu lembrei aquela história do Júlio César, né? Quando ele chegou, ele não podia atravessar o Rubicão, não podia. Porque as tropas tinham que ficar fora. Mas ele ali é Jacques Taérèse e atravessou. E deu certo. Só que ele pegou o dele depois. E hoje a gente lançou a sorte, né? Junto ali com o pedido de impeachment. E o movimento busca a unificação do país em torno da ideia da democracia, né? Enfim, da liberdade para todos, não para apenas uma... Para uma parcela, para um partido. É, exatamente. Acho bastante legal que a gente esteja juntando pessoas de ideologias diferentes, né? Exatamente. Que querem simplesmente proteger o debate político. Eu agradeço muito pelo senhor ter feito a peça, por o senhor ter endossado esse movimento de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff, de o senhor respeitar o debate democrático assim como a gente, e estar aberto a debater uma vez que ela tenha caído, né? Isso, é. Tenho certeza que o senhor deve ter ideias para o futuro de países que podem contribuir para o debate. E vamos em frente, né? Exatamente. Vamos ver. Como o senhor disse, a sorte está lançada, né? Vamos ver o que bicho dá. E vamos ver o que dá. Muito obrigado. É muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.